Fala pessoal, beleza? Vamos nessa fito na área. Vamos começar aqui agora o joguinho novo. Farmer Dynasty, tá? Esse aqui é o meu rancho, né? Na fazenda. Já conversei aqui com o capataz, o cara que me deu todas as instruções. E eu tenho que agora começar a arrumar ela, né? O celeiro, a garagem, a minha casa. Então, vamos nessa, pessoal. Curta esse jogo aí, tá? Se inscreva no canal e vem comigo que o bicho vai pegar. Nossa primeira tarefa aqui, de acordo com o nosso amigo aqui, o Oliver, é construir, reparar, né? As portas. Conseguimos. Vamos ver o que mais tem pra... Tá me chamando lá, vai ter mais coisa pra fazer. Vamos ver o que que é. Aqui é o estábulo, vai ficar os cavalos. Bem legal. A segunda coisa que a gente tem que consertar aqui, ó, é essa parte aqui, ó, tá? Tem que fazer um andane. Então, vamos consertar. Essa aqui é a visão, visão do engenheiro. Vamos nessa, só chegar aqui perto. Clicar, ó. Aqui. Opa, aqui não tem nada. Aqui. Estamos arrumando. Não tem nada? Não, é mais pra cá. Bem legal essa parte aqui. É só clicando o botão esquerdo do mouse, que ele vai consertando, ó. Tá ficando legal. Vamos lá. Não, é complicado de consertar as coisas, tá, pessoal? É só apertar o botão direito e ver onde é que tem que arrumar, ó. Aqui tem uma bolinha, duas. Na terceira já tá consertado. O cara trabalha aqui, ó, até de pedreiro, ó. Olha só. Olha só, cara. Esse cara aqui é um faz-tudo mesmo, ó. Vamos aqui mais essa parte. A porta. Consertou. Aqui tem mais uma parte. E vamos nessa. Vamos deixar tudo bonito, ó. Lá em cima tem coisa, ó. Ixi, tem bastante coisa pra consertar. Já consegui consertar todo esse heleiro. Agora eu vou colocar aqui, ó, o equipamento que eu preciso pra limpar, pra limpar não, pra arrumar, né, aqui o resto do prédio. Então vamos nessa. Vamos ver a voltinha aqui no andanho. Onde é que é? Ó, tá em cima do celeiro, ó. Muito legal. Aqui de cima. Vamos lá. Assertando, então, as tábuas antigas. Conforme a gente vai jogando o bonequinho, ele vai ficando com fome, né? Com fome e cansaço. Aqui tem mais. Mas essa primeira parte do jogo aqui é bem divertida, bem... Bem legal de fazer essa parte aqui. Realmente, quando a gente vai num sítio, numa fazenda antiga, né? No rancho, geralmente as coisas estão bem estragadas. Mas tem que dar uma... Uma primeira coisa que tem que fazer é a manutenção. É o que estamos fazendo aqui, a manutenção. Olha que bonita a vista, ó lá. Bastante coisa aqui nessa fazenda que o meu avô deixou pra mim. Agora o óleo me deu a dica que eu tenho que consertar o ciro para depois armazenar aqui os alimentos no ciro. Então, vamos nessa. Missão dada e missão cumprida. Cumprida. Vamos lá. Certo. E lá tá ele. Agora estou aqui, pessoal, consertando a estufa. Nessa, pô, essa aqui vai ter bastante trabalho. Olha lá a quantidade de coisa que tem que consertar. Agora, depois que eu tirei ali a ferruja, eu tenho que botar o metal aqui nas paredes, ó, pessoal. Olha que legal. Aí vai ficar top. Top de linha. Top de linha. Gabarito, ó. Agora, eu vou ter que dar uma geral aqui por dentro, ó. Reconstruir. Metal oxidado com metal. Vamos nessa. Vai ficar bonito essa estufa aqui. Olha só. Meia hora depois, a estufa está consertadíssima e eu ganhei 3 mil pontos sociais. Olha, a galera disse... Eu tive uma mensagem aqui que a galera disse, ó, você está fazendo um bom trabalho. Os vizinhos gostaram. Você ganhou 3 mil pontos sociais. Agora, eu vou dar uma consertada aqui no resto da garagem. Vou consertar agora o resto da garagem. Tem mais aqui uma parede. Esse cara aqui, realmente, ele é... Não faz tudo. O cara é bom. O cara é bom. Tirei o chapéu pra ele. Estou perdendo tempo aqui, estou consertando tudo aqui, para deixar tudo aqui no primeiro dia, tudo gabarito. Tudo de primeira. Esse aqui de lado tem. Aqui tem uma parede. Mais um lugar. Não tem mais. Acho que o teto. É o teto da garagem aqui, pessoal. Tem bastante coisa pra consertar. Olha que legal está ficando. Vai ficar top essa fazenda, hein? Vai ficar top. Vamos morar aqui na fazenda, entendeu? Quem não tem o sonho de morar na fazenda, olha aí, a natureza, tranquilidade. Opa, olha, a casa está feia. Acabei de arrumar aqui a minha garagem inteira. Ganhei 10 mil pontos sociais. Os vizinhos estão curtindo aqui um novo vizinho. Abri aqui um pouquinho a garagem pra dar uma arejada, né? Pra entrar no mar. Estava muito tempo fechada com um cheiro estranho. Agora é a vez de consertar o nosso morcego. O nosso celeiro. Então, vamos nessa. Não vamos perder tempo. Deixa eu abrir aqui, ó, pra dar uma arejada, né? Tá um cheiro estranho muito tempo fechado, né? Aquele cheiro de... Cheiro de mofo. Vou dar uma olhada aqui no celeiro, então. Tô aqui no teto do celeiro, ó. Tá cheio de ninho de morcego, ninho de pomba. Vou dar uma geral aqui que o negócio tá... Olha aí, ó. Tá complicado. Olha que coisa linda que ficou esse nosso teto aqui, pessoal. Olha só. Show de bola. O estábulo está novinho. Aí, ó. Tudo novinho, tudo bonitinho. A garagem também. Aqui também esse galpão, né? Tá novinho. A estufa. Agora falta só arrumar a casa. Já estou aqui dentro da casa, arrumando os rebocos das paredes. Estou indo agora. Deixa eu abrir aqui a porta do banheiro, ver se tem alguma coisa. Olha o que tem aqui embaixo, ó. Tem bastante coisa aqui nessa casa, rapaz. Ó. Bastante coisa de conserva. Vamos agora para o próximo andar. Desculpa, é meu PC. Meu processador é fraco. Ele dá... Às vezes dá essas travadas aqui. Fica travando. Futuramente, vou ter que comprar um processador melhor. Ó. Que casa gigante, rapaz. É muito grande a casa. Vou arrumar agora o parquinho das crianças. Quem sabe no futuro aqui. Tem um filho, tem uma filha aqui, né? Posso poderem brincar aqui na... Nessa pracinha aqui. Metal oxidado. Ah, tem que ter pegado bem aqui. Ah, eu tenho metal. Agora... Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Não. O pessoal já anoiteceu. O barulho do grilo já... Já está... Já está cantando o grilo aqui fora. Né? Então, eu vou é dormir. Vamos ver como é que é o esquema aqui para dormir. Dormir na cama. O enter dá para descansar por uma semana. Já acordei. Ah. Vamos ver aqui, ó. Lindo dia aqui na... No sítio. No sítio, né? Olha que legal. Mega manete. E vamos nessa. Vamos ao trabalho. Estava aqui agora de manhã, consertando a cerca. Está tudo certo. Agora, vamos consertar alguma cerca aqui na frente, ó. Eu acho que é o que está faltando. Para dar como a casa consertada. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Tem mais coisa. Tá, mano. Tem mais. Acho que aqui é o galinheiro. Vamos agora consertar o galinheiro. Tem mais um. Eu queria ver a minha casa aqui. O que que faltou? Ah, aqui, ó. Faltou aqui, ó. Esse banquinho. O que que faltou para consertar a minha casa totalmente? Será que é isso aqui? Ó, mais uma. Ainda não. Falta coisa ainda. Não sei o que que é. Acabei de consertar. O galinheiro ganhei mais 3 mil pontos. Estou com 18 mil pontos sociais. Está aí o galinheiro top de linha. Tudo certo. Só falta agora consertar aqui essa parte aqui da entrada da casa. Olha que beleza está ficando. Ah, aqui tem mais coisa, ó. Colocar colmeia. Ó, eu tenho uma colmeia, ó. Acho que vai ser bom uma colmeia aqui para pegar, colher mel, né? Não tem muito dinheiro, não vou gastar. Ali, então, está o estábulo, a garagem, a casa e o celeiro. Agora, na casa, o que que falta? Só arrumar alguma coisinha. Não sei o que que falta. Ah, aqui, ó. Reboco antigo. Aqui, será que é isso aqui? Aí, fechou. Ah, tem mais coisa ainda, credo. Olha só que top que eu descobri aqui, pessoal. Olha aqui, eu não tinha descobrido. Olha aqui. Ó. Tem bastante coisa para arrumar ainda, ó. Que animal, cara. Muito legal. Que casarão. Finalizei 10 mil pontos sociais a mais. Olha o que tem aqui dentro. Abrir o baú. Ó. Perfume. Aparador. Sopa italiana e molho automático. Agora, eu vou pegar o meu aparador de grama que eu encontrei aqui, ó. E vamos dar uma caprichada aqui. Nesse matagal, ó. Olha o aparelho, ó. Vamos nessa. Vamos fazer aqui. Essa casa vai ficar bonita. Passar reto aqui. Essas plantinhas são plantinhas, eu não preciso. As fósia também não. Esmargarida. E a gravura. O paladorno de grama estava lá em cima. No sótão. Sótão. No sótão. Eu acho que não é sótão, porque tem em cima da casa, né? E aí E aí E aí E aí E aí